Recomeçar tudo de novo E juntar o que restou Do nosso amor, os pedaços Será que a gente tem alguma chance? Você não escreveu mais Nem sequer telefonou De você só o retrato Na parede que ficou Eu te amo tanto E não posso te esquecer Que a minha vida é nada sem você Eu só descobri Quando te perdi Que a minha vida é nada sem você Você não escreveu mais Nem sequer telefonou Que você só o retrato A parede que ficou Eu te amo tanto E não posso te esquecer Que a minha vida é nada sem você Eu só descobri Quando te perdi Que a minha vida é nada sem você Eu te amo tanto E não posso te esquecer Que a minha vida é nada sem você Eu só descobri Eu só descobri Quando te perdi Que a minha vida é nada sem você 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 Eu te amo tanto E não posso te esquecer